O campeão do mundo é muito difícil, mas hoje tocou uma lotaria, hoje realizei esse sonho de ser campeão do mundo. Para mim, talvez era a prova que eu tinha mais em conta em toda a minha carreira, era ser o embregar, neste caso, esta camisola. Hoje o pude realizar, eu acho que ainda não acredito que o venci, mas já terei tempo para o acariciar. Este foi sempre um grande sonho de mim, desde que eu era um filho, usar esta camisola, e hoje realizei o sonho, e, de certa forma, ganhei a loteria. Esta camisola significa um grande para mim, e eu gostei mais do que qualquer outra coisa na minha carreira. Eu acho que ainda não acredito que eu sou campeão do mundo, mas eu vou fazer tudo que eu posso para honrar esta camisola. Hemos feito um carrerão, mas o que vale é ganhar. A carreira da vida foi para Rui Costa, e não nos queda outra que dar-lhe a enhorabuena. A Tórtica de Espanha foi o guion que tínhamos desde a saída. A própria carreira, sabíamos que ia ser a que nos ia colocar a todos em nosso lugar. Quando temos visto que tínhamos uma carreira no grupo, temos tentado todos os modos para que não nos deixemos por detrás, fazendo ataques. Incluso, quando me han cogido por detrás, no último repecho, Alejandro Iba em minha rueda, me ha dicho que arrancara, que ele tinha o corte. O que temos feito tudo perfeito, mas quando você encontra um corredor como Rui, o que é mais rápido que nós, é que não se pode fazer outra coisa. Eu tenho chegado fundido, me han cogido nas portas da meta, e tal e como me he cogido, sabia que era impossível, porque eu ia dar uma boa valida. A mí, personalmente, não me vale. Eu penso que alejamos um pouco, somos corredores, por sorte, que estamos acostumbrados a ganhar, temos um bom palmarês, mas nos falta, pois, isto. No meio de campeão do mundo, porque eu penso que, aparte de que não o merecemos, já são muitos anos que estamos aí cerca, quase todas as seleções nacionales em Espanha, são campeões do mundo, e Espanha sendo uma potência do ciclismo, penso que no momento em que está o ciclismo em Espanha, deve ser precioso, não haver ganado o campeão do mundo. Não sei se volverá outra vez a... não sei se volverá outra vez a ter uma oportunidade como esta. Não há medais que chegam, pois, por sorte, ou que não te esperas. A de hoje, que eu penso que a plata no bronce nos sai um pouco amargo por isso, porque podíamos ganhar. Justo arrancado na curva, que era bastante complicada, Nibali, a fez o amado de sair, e justo se parou na mesma curva. Eu não podia avançar a Nibali por nenhum lugar. E quando já saímos da recta de meta, já havia cogido Rui quase 10 metros, e é que já levamos 270 quilômetros, e é que as piernas tampouco vão para fazer... não podia mais. E, bom, o seu, é que se saísse a Rui, se saísse justo eu detrás dele, mas realmente não podido. Quando o Burrito e o Banjo estão bem solos, eu sempre fico aí de freno, com os dois, em nenhum momento nem tirado nem fiz nada, mas as coisas não são assim, tampouco se pode dar mais voltas. O Rui quase era perigoso, e Nibali também. O Burrito arrancado, o Burrito ia perfeito, eu pensava realmente que ganava. Quando arrancado o Rui, é que era... como eu disse antes, é que arrancado justo na curva, que todos podem ver que quando já saímos da curva, que eu ia detrás de Nibali, é que já havia cogido uns metros, que eu não podia atrapar. E Nibali, quando não saímos do Nibali tampouco, Nibali também queria ganhar. Quando não saímos é porque as forças vão justas e não se pode.